Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O Maio Amarelo, o mês dedicado a chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes no trânsito em todo o mundo, tem neste ano uma legislação mais rigorosa no Brasil. Já está em vigor a lei que aumenta a pena para o motorista que cometer homicídio ou causar lesão grave ou gravíssima ao dirigir alcoolizado ou sob o efeito de qualquer outra substância psicoativa. O texto é uma proposta da deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo. Ela é entrevistada nesta edição do Palavra Aberta e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Keiko Ota. Olá, Regina. Telespectadores do programa Palavra Aberta, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, deputada, nós já temos até no Brasil uma legislação avançada em termos de crimes no trânsito. A senhora acredita que com o aumento da pena realmente vai conseguir coibir esses crimes? Então, essa lei de meia autoria, eu acho que ela põe um fim numa situação muito triste no nosso país. Porque o motorista, ele bebia, matava no trânsito, ia para a delegacia, respondia o processo em liberdade e depois quando ele era condenado, ele tinha a pena convertida em cestas básicas. E depois ele seguia com a vida dele como se nada tivesse acontecendo, acontecido. E também, logo, voltava a beber, dirigir novamente. Isso é inadmissível, porque é uma impunidade muito grande que gera, principalmente, os familiares vítimas dessa violência. Inclusive, para as pessoas continuarem fazendo essa mesma razão. E você sabe, a vítima, ela só tem o direito de chorar e a dor fica pelo resto da vida. Eu sei, eu tenho essa experiência e eu sei do que é perder um filho numa violência, como no trânsito, homicídio. Então, essa lei aí, bebeu, matou alguém, é prisão. E, pela lei, o delegado, ele não pode mais determinar fiança, olha, para crimes de quatro anos acima. Então, eu acho que nós estamos pondo um fim na impunidade quem comete crime no trânsito. Só queria que a senhora explicasse também mais detalhes da lei, qual é, a pena vai aumentar, de quanto tempo para quando? Isso, ela aumenta a pena de até oito anos de prisão, em regime fechado, não tem mais cesta básica. Então, agora vai preso mesmo. E, em questão também dos rachas, está incluído nessa lei, que eu acho muito importante. O que está previsto para os rachas? Também está enquadrado nessa lei. Ah, sim. Previsto também, aumenta a pena também, né? Porque esse tipo de legislação tem que ser também bem divulgada, né? Com certeza. Para que a lei pegue, como a lei seca, né? E também uma fiscalização maior, não é isso? Isto. Eu acho que a gente, junto com a população, né? O deputado, ele propõe, ele faz lei, mas a população... Porque não adianta nada ter uma lei e ficar engavetada. Eu, por exemplo, já estou trabalhando no meu estado com a polícia rodoviária federal, com a polícia militar, que eles estão fazendo, né? Intensificando essa ação, fiscalizando em vários pontos estratégicos, tanto na rodovia como dentro da cidade. Então, é muito importante isso, trabalhar e conscientizar. Eu também trabalho nessa cultura da paz, nas escolas, tem... Eu acho que é importante inserir na cultura de paz. Desde criança, tem que entender quanto vale uma vida. Então, campanhas como esse Maio Amarelo, que realmente incentivam a população a reconhecer que tem que se combater esse crime, né? Com certeza, esse Maio Amarelo é de extrema importância. A gente vê que realmente melhora o índice de violência no trânsito, porque a gente vê que as pessoas estão conscientizando mais, como outros também do tabaco, né? Que a gente vê. Ah, sim. Tá certo, deputada. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu quero dizer também, Regina, que essa lei, ela não é para punir o motorista, mas sim gerar uma consciência, eu acho muito importante, nas pessoas. Quanto vale uma vida comparado a um copo de bebida alcoólica? Então, acho que é uma questão de reeducação. É, realmente, uma mudança da cultura das pessoas para que elas se conscientizem que não pode associar, né? Com certeza. Ou beber, ou dirigir. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sou contra as pessoas que bebem, né? Mas não pode dirigir, porque tem uma vida aí, né? Pode ser, provoca um acidente a ele mesmo, as pessoas que estão junto deles e que cruzam o caminho dele, né? Então, acho que nós temos 47 mil homicídios no trânsito. É muito, é inadmissível. Com certeza. Tá certo, deputada. Obrigada. Eu conversei sobre a lei que aumenta a pena para motorista que cometer homicídio ao dirigir alcoolizado com a autora da proposta, deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo. Você pode assistir essa e também as outras edições em nosso site, câmara.leg.br barra a palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri